Estamos de volta, é o segundo tempo derradeiro do clássico Barcelona e Borussia Dortmund Barcelona venceu a primeira partida, Borussia Dortmund O empate favorece o Barcelona, nesse momento do campeonato O Borussia tem que correr atrás do resultado Vamos lá E aí, garota, tá torcendo pra quem, hein? Olha só o que vai acontecer Manda um abraço pra aquele que tava vindo de você, aquele drop Aquele que tava te parceirando Fala pra ele cuidar bem de você Capricha, Pepe Vamos lá Capricha, Pepe, meu, tu, né, Pepe? Vamos lá, carotão Olha o que vai acontecer aí Bota lá no meio, no gol Falta, né, Pepe? Falta, né, Pepe? Falta lá no gol, Pepe? Ganhou bem de novo, Pedro e Migon cabeçou, tá ligado o goleiro, né? O jogador, ele quer deixar tudo ligado Deixou empatado pra eles ganharem E também podem fazer até um golzinho pra ajudar a vantagem É, a vantagem por enquanto ainda o Barcelona que venceu o primeiro jogo, né? O Borussia tá correndo, tá correndo quanto tempo Mas o goleiro do Barcelona já começou bem no segundo tempo Tá ligado ele Pepe foi pro ataque e perdeu a bola Pedro e Migon É a vinheta, essa famosa vinheta Né, vinheta do Show do Esporte, do canal Gavião Fantástico Show do Esporte 0x0, hein Vai ter que sair, não? Tranquilo Meu querido, obrigado pela sua participação, hein Obrigado, hein Tamo junto Falou, cara Obrigado também pela sua participação Foi bem nos comentários de arbitragem, tá? Parabéns Vamos lá 0x0, o gol não sai Barcelona 0 Borussia Dortmund também 0 aqui no Show De grandes artistas Show do Esporte O canal Gavião Fantástico exibindo aqui pra você Borussia Dortmund e Barcelona Falta Capricha, Pedro Falta, Pedro Migon vai mandar Aí, Pedro Migon, camisa 10 O árbitro vai autorizar Sai do gol Vitor Sai do gol Sai do gol Sai 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 Vitor Migon tá desesperado Aí, mandou na mão do goleiro O goleiro soltou Gol 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 Corner, defender Olha aí, que defesa Que defesa sensacional E aí, garotão, você voltou aí Agora você vai comentar o jogo O que você achou desse lance aí? Vamos, Borussia O goleiro tá dando muito bom O goleiro tá dando muito bom Ele tá dando muito bom Fez uma grande defesa Fez uma grande defesa O goleiro do Barcelona Em dois tempos Tá defendendo bem ele Zero para o Barcelona Zero para o Borussia É ótimo O goleiro tá 0x0 Tá mandando grandes defesas Do goleiro do Barcelona O Borussia pressiona Ele vai lá E consegue defender Vai, 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 garoto Vai, garoto Zero a zero Gol não sai Olha aí Que defesa Outra defesa Outra defesa dele Que defesa muito boa Muito bom O goleiro do Barcelona Olha aí Olha aí O goleiro do Barcelona Que defesa de novo Ele tá sendo muito bem Lá vai o contra-ataque do Barcelona O set vai Vamos lá, Borussia Vamos lá, Borussia Vamos lá, Borussia Agora vem uma pressão Vem, Pepe Corredor, Pepe Vem Solta Olha aí O Luiz Ele é perigoso Mandou por cima Ele mandou por cima Esse chute Não foi tão bom, né Foi muito ruim Subiu muito Exagerou Exagerou no chute Eu acho que ele precisa Eu acho que dava pra Abaixar um pouquinho Olha aí Lateral Vipi Esse goleiro Tá bem Ele tá muito bem Ele Boa defesa Jogou pro escanteio A bola Corner Para o Borussia Tá indo bem Ele tá tendo Uma boa participação Miguel cobre No arrevesse lateral A bola sai 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 Borussia Sai Borussia Aqui Gabriel É Borussia Lucas Número 7 Luiz Número 10 Luiz Bateu Valeu Quase o Barcelona Chega lá E agora O Barcelona Chutou bem Né Agora ele chutou bem Mas foi muito longe Vai levar um perigo Levou um perigo Vamos lá Barcelona Podia chegar mais um pouquinho perto E chutar Vai levar um perigo Os dois times estão jogando Agora o Barcelona joga na base do contra-ataque Volta para o time do Barcelona E agora O que você achou desse lance? Foi ou não foi? Foi falta A gente estava certo Não merecia cartão Mas foi falta É Falta bem dura É Mas é uma falta perigosa para o Barcelona Quem vai chutasse é o Felipe Número 8 É bote e dente Pode ser contra-ataque Felipe se ferrou Felipe bateu na barreira Bateu na barreira A cobrança não foi boa Podia tocar e chutar Só que ele quis fazer Eu estou Levou o azar O goleiro do Barcelona Ele está pegando tudo Ele está sendo o melhor em campo Disparado Ele vai com uma tranquilidade O Pedro O Pedro Migou O cabeceou O goleiro defendeu Tiro de meta O nome do seu canal é Gavião Fantástico O canal Gavião Fantástico Isso aí Olha o que vai acontecer Pedro Migou Olha aí Defendeu de novo Esse goleiro está fazendo milagre rapaz A bola vai para fora Tiro de meta Ele está pegando tudo Disparado o melhor em campo Disparado Ele está muito bem Olha aí Saiu Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer Contra-ataque O goleiro sai do gol Olha o número 5 Deu um chapéu Parou Barcelona 0 Borussia Dortmund Também 0 Aí vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café rápido Fica a bola a sair Fica a bola a sair Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo rápido Voltamos